Música Retomando, não é o significado emocional ou a conotação subjetiva que possa ter por um indivíduo Esse segundo tipo de significado, que Frege vai chamar de sentido, ademais do primeiro, que é a referência, o Bedeutung O segundo sentido, ou sim, em alemão, é uma característica objetiva das palavras É uma característica objetiva, um significado objetivo Porque significado no sentido subjetivo, emocional, cada um tem o seu, tá certo? Olha, cada um, o nome Marco Rufino, a referência está aqui, é um indivíduo de carne e osso, tá falando O significado subjetivo desse nome, para diferentes pessoas que tiveram diferentes experiências comigo Vão ter diferentes conotações subjetivas Uns gostam, outros detestam, outros amam, outros odeiam, outros admiram, outros desprezam Outros riem, e assim por diante, a conotação subjetiva é uma para cada pessoa, tá certo? Mas, o sentido, o que Frege chamava de sentido, é uma forma, uma perspectiva para a referência Que é o mesmo para todas as pessoas Então, um exemplo clássico que ele introduz Sobre o sentido da referência, nesse ensaio sobre o sentido da referência É de duas designações para o planeta Vênus Na antiguidade, as pessoas não tinham ideia de que Na antiguidade, eu estou falando mil, dois mil anos antes de Cristo Na época dos Babilônios, que foi quando os primeiros se preocuparam As primeiras astronomias surgiram, pelo menos da forma como nós conhecemos a história Talvez na China, na Índia, tenham astronomias mais antigas Mas Frege está usando o exemplo da Babilônia Então, os primeiros que notaram a presença de Vênus no céu Notaram a presença nas últimas horas da tarde Você vê nas últimas horas da tarde, começo da noite Vênus é algo, um ponto muito brilhante É o ponto mais brilhante do céu Nas primeiras horas da noite Quando Vênus está visível, na época que ele está visível Nas primeiras horas da noite, ele é o ponto mais brilhante do céu Fora a lua, evidentemente Então, as pessoas na antiguidade Designaram aquele planeta como a estrela da noite Mas também, quando Vênus está visível no céu, quando ele é visível na parte da manhã Ele é o ponto mais brilhante do céu nas primeiras horas da manhã Um pouquinho antes do sol nascer, Vênus... Quer dizer, presta atenção no céu Um pouquinho antes do sol nascer, acorde amanhã Amanhã, um domingo, pega um domingo, acorde às cinco da manhã E fica esperando o sol nascer para você fazer esse teste Mas, um pouquinho antes do sol nascer, Vênus também é o ponto mais brilhante no céu Então, também chamaram Vênus de a estrela da manhã Tá certo? A estrela da manhã Se eu não me engano... Depois, esses nomes viraram Hésperos Hésperos é um dos nomes E Fósforos Tá certo? Dois nomes diferentes Na época, eles acreditavam que Vênus era uma estrela como as outras estrelas Então, ele foi chamado da estrela da manhã E foi chamado da estrela da tarde Só que eles não sabiam A astronomia da época não tinha ainda condições De identificar aquele corpo celeste como sendo o mesmo Porque eles não sabiam que era o mesmo corpo celeste Que era visível nas primeiras horas da noite Em algumas épocas do ano ou do mês E era o mesmo corpo celeste que era visível nas primeiras horas da manhã Porque, intuitivamente, se um corpo celeste é visível nas primeiras horas da noite Depois, a noite acabou, ele foi dormir Ele saiu do céu Tá certo? Então, eles não tinham... Dada a astronomia da época Eles não tinham ideia que estavam falando do mesmo objeto Quer dizer, a expressão a estrela da manhã E a expressão a estrela da tarde ou da noite Eram duas expressões para o mesmo objeto Só que eram expressões... Então, aqui está outro exemplo de algo que você não está acostumado Talvez não esteja acostumado a chamar de nome próprio Mas, do ponto de vista semântico Do ponto de vista de qual é a função dessa expressão É se referir a um objeto em particular Que era o planeta menos Quando alguém falou Ah, aquilo lá nós vamos chamar de a estrela da tarde ou a estrela da noite Ele introduziu essa expressão para falar daquele objeto E quando essa mesma pessoa Ou algum outro astrônomo Pode ter sido séculos depois Introduziu a expressão Aquilo... Nós vamos introduzir a expressão a estrela da manhã Para falar daquele objeto Ele introduziu uma expressão também para falar de um objeto particular Então, foram dois nomes Um nome, uma expressão é a estrela da manhã Outra expressão é a estrela da tarde Dois nomes introduzidos para falar do mesmo objeto Só que, evidentemente Eles estão falando do mesmo objeto Só que uma dessas expressões está apresentando Vênus Segundo uma certa perspectiva A gente poderia talvez escrever essa perspectiva dessa maneira O corpo celeste mais brilhante e visível nas primeiras horas da manhã É isso que essa expressão Conota, digamos Ou essa é a mensagem Ou essa é a informação Que essa expressão está carregando com ela Além do próprio Vênus Então, essa expressão está apontando para o Vênus Mas era como se ela estivesse dizendo Olha lá a estrela mais brilhante e visível no céu Nas primeiras horas da manhã E a outra expressão A estrela da noite Ela está apontando para Vênus Mas segundo uma outra perspectiva Segundo uma outra O que Frege chamava Segundo um outro modo de apresentação Ela está dizendo Olha a estrela no céu Eles achavam que Vênus era uma estrela Nós sabemos que não é Que Vênus é um planeta Mas a estrela no céu mais brilhante e visível nas primeiras horas da noite Então, essas duas expressões Elas têm o quê? A mesma referência A referência qual é? É o planeta Vênus Estão apontando para a mesma referência Só que estão apontando de maneira diferente Ou estão apontando segundo um aspecto Um conteúdo cognitivo diferente Certo? Então, esse aspecto Ou conteúdo cognitivo Ou forma de apresentação Que é a mesma para todo mundo Quer dizer As pessoas que acompanham O primeiro astrônomo E usam a expressão A estrela da manhã Elas estão apontando para o planeta Vênus Segundo a mesma forma de apresentação Segundo o mesmo conteúdo cognitivo E assim por diante E as pessoas que acompanham O segundo astrônomo Estão apontando para Vênus Para a mesma referência Só que segundo uma outra forma de apresentação Mas essa segunda forma de apresentação Também é a mesma para todo mundo E olha que coisa curiosa Possivelmente as pessoas viviam naquela sociedade Usavam as duas designações do planeta Vênus Na época sem saber Que eles estavam falando da mesma referência Eles vieram a descobrir isso depois Que estavam falando da mesma referência Só que usavam duas designações Para o mesmo planeta Só que segundo dois sentidos diferentes Duas formas de apresentação diferentes Vou dar um outro exemplo Eu posso falar de várias maneiras possíveis Do número 7 Eu posso falar do número 7 Como o... Eu posso me referir ao número 7 De várias maneiras diferentes Eu posso falar do número 7 Como o número de dias da semana Quando eu disser Eu estou pensando no número Que é o número de dias da semana Você vai falar Ah, ele está pensando no número 7 Ok Eu posso falar do número 7 Como o número favorito O número da sorte Tá certo? Pelo menos quando eu cresci Se considerava o 7 Como sendo o número da sorte Não sei se de lá pra cá mudou Mas a... Então... Ah, eu gosto do número da sorte Estou falando do número 7 O número favorito de... Do meu tio fulano de tal Que era o número 7 Eu estou falando do mesmo objeto Eu estou falando... E como eu disse... O número de gols Que a Alemanha fez contra o Brasil Na famosa goleada de 2014 Estou falando do número 7 Olha só Eu estou falando da mesma referência É o mesmo número Só que segundo o quê? Perspectivas diferentes Uma perspectiva é Eu estou apresentando o número 7 Como o número de dias da semana Tá? É uma perspectiva Que eu uso Essa perspectiva Pra organizar a minha semana Por exemplo Outra... Eu estou apresentando o número 7 Segundo uma outra perspectiva O número da sorte Tá? Eu estou olhando pra ele É como se tivesse vários pontos De observação do número 7 Um ponto de observação É o número 7 Da perspectiva de dias da semana Outro ponto de observação É olhar pro número 7 Da perspectiva do número da sorte Por oposição ao número do azar Outro ponto de observação É olhar pro número 7 Como sendo o número favorito Do meu tio fulano de tal E finalmente Uma perspectiva Particularmente trágica E desagradável É olhar pro número 7 Como sendo o número de gols Que a Alemanha fez Contra o Brasil em 2014 São perspectivas diferentes Para uma mesma referência Essas perspectivas Ou como o Frege coloca Formas de apresentação Tá certo? São... O que é isso? O que é essa perspectiva Forma de apresentação E etc, etc Bom É isso que ele quer designar Como sendo o sentido De uma expressão Então a expressão O número de gols A expressão O número de gols Que a Alemanha fez Na goleada contra o Brasil Em 2014 Tá certo? E a expressão O número favorito Do meu tio fulano de tal Essas duas expressões Têm a mesma referência Que é o número 7 Mas tem sentidos diferentes E esses sentidos Pra todo mundo Que fala a mesma língua Que eu Esses sentidos Seriam o mesmo Pra todo mundo Tá? Pelo menos em tese Pelo menos em teoria Na prática Não é bem assim O sentido muda um pouquinho De pessoa pra pessoa Tem certas nuances Mas estamos falando Em tese Estamos falando De maneira Abstrata Ainda Se você For ler Sobre o sentido Da referência Na ordem Que Frege Está apresentando Ele começa a falar Ele diz A identidade Sempre desafiou Sempre constituiu Um problema E etc E etc Então O que ele está falando Aqui de identidade Significa Não é uma A identidade De um indivíduo Nossa identidade Enquanto cultural E etc E etc O termo identidade Ele tem Tem vários sentidos Várias referências Também diferentes O termo identidade O que ele está Se referindo Aqui O que Frege Quer discutir No comecinho Do ensaio São enunciados De identidade Enunciados de identidade São enunciados Do tipo X é igual a Y Onde tem o símbolo De igualdade No meio Ou o verbo Ser O E Esperus É fósforos Pelé É Edson Antes do nascimento Onde eu estou Eu tenho um nome De um lado Para um objeto E do outro lado Aí tem o verbo Que é o verbo Ser Ou o símbolo Da identidade E do outro lado Do verbo ser Eu tenho outro nome Para o mesmo objeto No caso de a identidade Ser verdadeira Porque tem identidades Falsas Evidentemente Se eu digo Pelé É Idêntico A Maradona Pelé É Maradona Eu estou Afirmando Uma identidade Falsa Mas se eu disser Pelé É Edson Uma hora Antes do nascimento Eu estou Afirmando Uma identidade Verdadeira Então A forma como Frege Introduz A necessidade Para O reconhecimento Da noção de sentido É uma forma Muito peculiar Dele Peculiar Dele Enquanto filósofo Alemão Protestante Etc Que é a seguinte Por que vamos fazer A coisa simples E intuitiva Se a gente pode fazer Um pouco complicado A coisa complicada Então ele está fazendo Ele está dando uma complicada Ali Porque ele está considerando A coisa Num plano Muito mais geral Muito mais Envolvido Com a ontologia Mas Eu espero Que Pelo menos Nesse vídeo Aqui Tenha ficado um pouquinho Mais claro Para vocês A motivação Intuitiva Para a noção De sentido Quer dizer A noção de sentido Vem Basicamente Desse reconhecimento De que as diferentes Designações De um mesmo objeto Que seria a referência Cada uma delas Parece carregar Uma forma De apresentação Parece carregar Um modo De apresentação Ou parece Dar uma perspectiva Para aquele objeto Então a noção Intuitiva De sentido Pelo menos De maneira intuitiva Ela é muito natural Você Você pode falar De uma pessoa Sobre uma pessoa Uma mesma pessoa Quem gosta dela Ela vai usar Um tipo De designação Para aquela pessoa Quem não gosta dela Vai usar Outro tipo De designação Nós sabemos Que estão falando Da mesma pessoa Só que uma delas Vai dar um sentido Positivo Outra vai dar Um sentido negativo Ou uma vai pegar Aquela pessoa Segundo um aspecto Positivo Certas propriedades Interessantes Bacanas Da pessoa Outra vai pegar Aquela pessoa Vai falar Daquela pessoa Segundo certas Propriedades negativas Nós vamos aprofundar Isso nos próximos vídeos E nos próximos vídeos Eu vou tentar Reconstruir um pouquinho Com vocês O caminho Propriamente Que Frege faz Nesse ensaio Sobre o sentido A referência Para vocês Ter um guia Para ler Esse ensaio Então vamos continuar A nossa reflexão Sobre a motivação E os elementos Fundamentais Para a introdução Da semântica Como nós chamamos A semântica De sentido E referência No trabalho De Frege Particularmente Nesse ensaio Que é o ensaio Mais importante O ensaio Sobre o sentido E a referência De 1892 Em alemão Uba Zinn Um Bedeutung Você pode Acostumar Já o ouvido Com esses termos Em alemão Porque Nove de cada Dez textos Que você leia Sobre Frege As pessoas Nem se dão Mais ao trabalho De traduzir Porque isso Já virou Um termo De arte Zinn Mais ou menos Correspondendo Aquilo que nós Chamamos de sentido Na sequência De vídeos anteriores E Bedeutung Correspondendo Aquilo que nós Chamamos de referência Nos vídeos anteriores Então O que eu quero fazer Nesse vídeo É dar para você Alguns elementos Como se supõe Que isso aqui É uma sequência Uma introdução Muito elementar A filosofia Da linguagem De Frege Para poder Apenas os elementos Que vão ser Essenciais Para entender Depois A filosofia Da linguagem De Kripke Então eu queria Dar para vocês Alguns elementos Alguns elementos Da terminologia E da tradução Que se você Não tiver Ciente desses elementos Você pode Eventualmente Ter mais dificuldade Ou se embananar Na hora de ler O texto de Frege O primeiro elemento É a primeira palavra Que ocorre Na tradução Em português A primeira palavra Que ocorre É a igualdade É uma causa De problemas De dores de cabeça Para a filosofia Blá, blá, blá Então o autor O tradutor Traduziu Por Como igualdade O termo em alemão Gleihheit Gleih Em alemão Significa igual Ou idêntico Aqui Igualdade Ou identidade Se fosse eu Estivesse traduzindo Eu traduziria Por identidade Identidade Porque Frege Está tratando Aqui O que ele quer falar São das Sentenças Ou enunciados Que afirmam A identidade Entre dois objetos Na verdade Identidade Se uma identidade É verdadeira Se um enunciado De identidade É verdadeiro É a identidade De um objeto Com ele mesmo Porque se você tem Dois objetos O enunciado De identidade É um enunciado Falso Que esse quadro Seja idêntico A esse quadro É um enunciado Falso Identidade No sentido filosófico Não significa Simplesmente Uma semelhança Muito grande Algumas vezes A gente diz Ah que um Irmão gêmeo É idêntico Ao outro Ou o fulaninho É idêntico Ao pai O fulaninha É idêntica A mãe Você é idêntica A uma prima Que eu tenho E etc Esse é um uso Não filosófico De identidade Identidade Estritamente falando Só existe Entre um objeto E o próprio objeto Então identidade É isso Se você está falando De dois objetos Então o enunciado De identidade Entre esses dois objetos É forçosamente falso Toda entidade É idêntica No sentido filosófico A a própria identidade A própria entidade Perdão Então esta Esta garrafa de água Ela é idêntica A si mesma Está certo E a mais nada No mundo Não existe outra Garrafa de água Por mais parecida Que seja com essa daqui Que seja idêntica No sentido filosófico A essa garrafa de água Ela só é idêntica A ela mesma Não interessa Que apareça Uma imagem Do espelho aqui Que seja absolutamente Idêntica No sentido não filosófico A essa garrafa Que tem a mesma cor O mesmo peso A mesma temperatura Mesma forma Todos os detalhes Mesmo que eu não consiga Distinguir uma da outra Minha capacidade de distinção É muito limitada Mesmo que eu não consiga Distinguir uma da outra Elas não são idênticas Uma gota de água Colocar duas gotas de água São indistinguíveis Para mim Porque elas têm As mesmas propriedades No entanto Elas são duas entidades Diferentes Ou seja Um enunciado de identidade Que afirmar Que uma gota É idêntica A outra É um enunciado Falso Então Identidade Ou Como o tradutor Colocou aí Igualdade Diz respeito A enunciados Ou a sentenças Que afirmam Que um objeto É idêntico É idêntico No sentido filosófico A um outro objeto Se for outro objeto O enunciado É falso Se for o mesmo objeto O enunciado É verdadeiro Então Esse é o primeiro alerta Terminológico Para vocês Igualdade Aqui Não diz respeito Nem a questão social Igualdade social Não diz respeito A identidade Enquanto Pessoa Enquanto Identidade No sentido cultural Diz respeito A uma relação Metafísica Ou lógica Que um objeto Só tem Com ele mesmo Um objeto Só é idêntico A ele mesmo A esse objeto Uma entidade Qualquer Só é idêntica A esta própria entidade A esta mesma entidade Qualquer outra entidade Por mais indistinguível Que seja É outra entidade É diferente Se você colocar O símbolo de identidade Entre as duas coisas Você está afirmando Uma coisa Falsa Então a identidade Do ponto de vista Filosófico É uma coisa Muito especial Mas Como Frege diz Dá muita dor de cabeça Para os filósofos Dá muita dor de cabeça E ele começa Um ensaio Fazendo essa reflexão Sobre a natureza Da identidade Essa é uma primeira Primeira observação Terminológica Segunda observação Terminológica É a respeito Da forma De um enunciado De identidade Ou de igualdade Eu gosto mais Da palavra Identidade Eu acho que Ela é mais Ela segue mais de perto A literatura filosófica Ou a tradução De Gley White Em inglês Identity Então eu vou usar A palavra identidade Embora quando vocês Forem ler O texto de Frege Na tradução Brasileira Está Igualdade O segundo O segundo aspecto Terminológico Ou detalhe É a forma De um enunciado De identidade Frege está colocando A forma geral De um enunciado De identidade Como sendo O seguinte De um lado Você tem um nome A Do outro lado Você tem um nome B E entre esses dois Nomes Você tem o símbolo Da igualdade Aquele símbolo Que você aprendeu a usar Na matemática Quando você estava Fazendo continhas De um lado Você tinha Por exemplo 2 mais 2 Do outro lado 4 Colocou o símbolo Da identidade No meio 2 mais 2 Igual a 4 Você tem o que? Um enunciado De identidade Eu disse Da vez passada Nos vídeos anteriores Que possivelmente Quando você estudou Como as aulas De matemática Não eram dadas Junto com as aulas De português Então você não está Acostumado A olhar Para uma equação Da aritmética Como sendo Uma frase Uma sentença Mas é É uma frase É uma sentença É uma coisa que pode ser Verdadeira ou falsa Se eu escrever 2 mais 2 Igual a 4 Eu escrevi uma sentença Que é verdadeira Se eu escrever 2 mais 2 Igual a 7 Eu também escrevi Uma sentença Só que essa sentença É falsa Uma tem a propriedade De ser verdadeira Outra tem a propriedade De ser falsa Mas as duas São sentenças Do ponto de vista Gramatical As duas São sentenças Ok E Frege Está escrevendo A forma geral De um enunciado De identidade Dessa maneira De um lado Você tem Imagine agora Vamos pegar Esse símbolo Da aritmética E exportar Para outros Outras áreas Então você pode Colocar de um lado Da identidade Um nome Qualquer E do outro lado Da identidade Outro nome Qualquer Pode ser o mesmo nome Inclusive E você está Produzindo Enunciados De identidade Ou sentenças De identidade Elas podem ser Verdadeiras Podem ser falsas Se de um lado Eu colocar O nome Maradona Do outro lado Eu colocar O nome Pelé Eu vou ter Uma coisa do tipo Maradona Idêntico A Pelé Que é Falso Se eu colocar De um lado Por outro lado Se eu colocar De um lado A descrição Reitor Da Unicamp Ou reitor Da Unicamp Em 2020 E do outro lado Professor Marcelo Nobel Eu produzir Eu produzi Um enunciado De identidade Ou enunciado De identidade Que diz que Marcelo Nobel É o reitor Do Unicamp Em 2020 Marcelo Nobel É idêntico Ao reitor Do Unicamp Em 2020 Que é o enunciado De identidade Verdadeiro Tá certo Nós podemos Frege coloca Dessa maneira esquemática Um enunciado De identidade Como sendo De um lado Um nome Do outro lado Um outro nome Ou pode ser O mesmo nome O que é importante É que dos dois lados Apareçam Nomes E no meio Deles No meio Dos nomes Pode ser O símbolo Da identidade Que é esse símbolo Que vem da Aritmética Os dois Os dois Tracinhos Paralelos Mas pode ser Também Se nós Formos Tratar Da maneira Mais usual No português Pode ser O verbo Ser Tá Então Eu falei Aqui Eu estou falando Português Com vocês Eu expressei Essa identidade Dessa maneira Marcelo Nobel É Que que é isso Verbo ser Verbo ser No tempo presente Terceira pessoa Etc etc Marcelo Nobel É Terceira pessoa Do singular É O reitor Do Unicamp Em 2020 Usei o verbo ser Então Então a gente Pode usar Na nossa Discussão Técnica Que é a discussão Que Freire Vai ter Nós podemos Usar o símbolo De identidade Que é algo Mais Digamos Sintético Algo mais Rápido Algo mais Simbólico Algo mais Formal Símbolo Da identidade Ou podemos Usar o verbo ser Que é a forma Mais próxima De como Nós falamos Quando nós Estamos nos Comunicando Em português E não Usando a Simbologia Aritmética Agora Um detalhe O verbo ser Isso é outra Outra questão Filosófica Muito antiga Muito interessante A respeito do verbo ser O verbo ser Sempre chamou A atenção Dos filósofos Porque Tem problemas Interessantes De metafísica Associados ao verbo ser O que ele significa E etc Mas Dois pontos São salientes A respeito do Vamos pegar o verbo ser Na terceira pessoa Do singular Do presente O verbo A conjugação Então seria É O que significa É O é Tem dois usos Que é O som É o mesmo Mas significa Coisas Completamente diferentes Do ponto de vista Lógico Tá Quando eu digo Esta parede É Azul Eu não estou Afirmando O que eu disse É verdadeiro ou falso O que eu disse Eu digo O que eu disse É verdadeiro Mas eu não estou Afirmando A identidade Entre esta parede E a propriedade De ser azul Não é isso Que eu estou fazendo Eu estou fazendo Uma outra coisa Eu estou dizendo Que esta parede Este objeto Ele está Subsumido Ou ele tem Uma certa propriedade Que é a propriedade De ser azul Então O é Nessa situação O verbo Ser Ele não é O mesmo verbo Ser Da identidade Ou nós Dizemos a mesma coisa Mas o que nós Estamos expressando Do ponto de vista Lógico Ontológico É algo diferente Da identidade O que nós estamos expressando É aquilo que os filósofos Chamam da Subsunção Ou da Instanciação O que eu quero dizer É que este objeto Aqui Instancia Algo De uma categoria Diferente Que é a propriedade De ser azul A propriedade De ser azul Não é um objeto Ela não está Em lugar nenhum Então O que eu quero dizer É que este objeto Instancia Ou tem Uma entidade De um outro nível De um outro tipo Que é a propriedade Ou universal Ser azul Que é diferente De eu dizer O reitor Da Unicamp Em 2020 É Professor Marcelo Nobel Neste caso Eu estou pegando Neste caso Este é É o é Da identidade Eu estou dizendo Que um objeto Que está de um lado É o objeto Que está do outro Então O é O verbo ser Especialmente Na terceira pessoa Ele pode ter Estas duas leituras Que são Do ponto de vista Lógico Ou ontológico Completamente diferente Ele pode ter A leitura Da instanciação Ou da predicação Ou Significa um objeto Caindo sob Ou tendo Um universal Que é completamente Diferente Da leitura Da identidade A identidade É Uma relação Do objeto Com ele mesmo Ou Dos dois lados Da identidade Nós temos Entidades do mesmo tipo Nós temos Objetos E nós estamos afirmando Uma coisa completamente diferente Já continuamos Então Quando nós dizemos A é B A é B Usando o verbo O terceira pessoa Do singular Há duas coisas Completamente diferentes Do ponto de vista Lógico E ontológico Que nós Podemos Querer estar dizendo Nós podemos Querer estar afirmando Que um objeto A Cai sob Ou instancia Ou tem Uma Propriedade B Mas aí Nesse caso Do ponto de vista Ontológico A e B São coisas De níveis Ou de categorias Completamente diferentes Imagino que você Esteja familiarizado Com essa ideia De que Essa divisão Metafísica Entre objeto Ou particular E universal Se eu digo Marco É humano Eu estou falando Desse objeto Que está aqui Que ele tem Uma propriedade Que não é Não é um objeto É uma Propriedade que Muitas outras Entidades têm Que é a propriedade De ser humano Então Nesse primeiro sentido O verbo ser Está denotando Ou conotando Ou expressando Uma relação Entre particulares E universais Este uso do verbo ser É o que tradicionalmente Se chama Do uso do verbo Como cópula Ele está sendo usado Para fazer a cópula Entre um particular E um universal De qualquer maneira É a cópula Entre entidades De níveis diferentes Entidades De categorias diferentes Ok E Bom Depois Se vocês forem estudar Mais fregues Na sua vida Vocês vão ver que Digamos assim Se nós formos imaginar A ontologia Como sendo Uma escadinha De De entidades Então Você pode imaginar Que no primeiro nível De entidades Estão os objetos Ou particulares E no segundo nível Das entidades Estão os universais Ou conceitos Então O verbo ser Nesse sentido De cópula Ele serve Para fazer A ligação Entre entidades Desse nível E entidades Desse nível Aqui Marcelo Nobel É Um ser humano Marco Rufino É um ser humano Pelé É Jogador de futebol Jogador de futebol Ser humano E etc São universais São propriedades Então O é Nesse sentido Ele está sendo usado Para fazer O é Como cópula Tá certo Quando vocês forem Estudar um pouquinho Mais de fregues Vocês vão ver Que também existe Uma cópula De nível superior Que eu posso afirmar Que um certo Um certo universal Um certo conceito Ele por sua vez Cai sob Um universal Um conceito De nível superior Por exemplo O conceito De ser humano É Um conceito De fácil Compreensão Então Ser um conceito De fácil Compreensão É um conceito De nível superior Que se aplica Ao conceito De ser humano Tá certo Então O é Nesse sentido Também está servindo De cópula Só que ao invés De ser a cópula Entre um particular E um universal De primeiro nível Ele está fazendo O papel de cópula De um universal Do primeiro nível Com o universal Do segundo nível Então O conceito De infinito É de difícil Compreensão Então O conceito infinito É um universal Ser de difícil Compreensão É um universal De segunda ordem De segundo grau Então você poderia Estar fazendo Essa cópula Então o verbo Ser Nessa conotação De cópula Ele está sempre Fazendo a ligação Entre coisas De níveis diferentes É Está fazendo a conexão Entre coisas De níveis diferentes No caso da identidade É outra coisa Completamente diferente No caso da identidade O verbo ser Como eu disse É a mesma palavra Aparentemente Nós estamos falando Da mesma coisa Parece Que é a mesma palavra Intuitivamente Parece que Estamos falando A mesma coisa Mas estamos falando De algo completamente Diferente Porque a identidade É uma relação Que se dá Entre coisas Do mesmo nível Então quando eu digo Pelé É Edson Arantes Do nascimento Eu não estou Atribuindo a Pelé Alguma propriedade Ou algum universal E muito Também não estou Atribuindo a Edson Arantes Do nascimento Uma propriedade Universal O que eu estou fazendo É pegando Dois indivíduos Do mesmo nível E afirmando A relação De identidade Entre eles É claro Que se a relação De identidade For verdadeira Se valer Entre eles Não são dois indivíduos Assim um mesmo indivíduo Está certo Então a identidade No primeiro sentido É o que nós chamamos De cópula Identidade No segundo Perdão O verbo ser No primeiro sentido É o que nós chamamos De cópula O verbo ser No segundo sentido É o que nós chamamos De identidade Propriamente É o uso do verbo Como sendo Identidade Expressando identidade Então sintam Que é a mesma palavra Da mesma língua Nós usamos Uma multiplicidade De ocasiões Com a mesma conjugação Etc Etc Mas nós podemos Estar expressando Relações lógicas Ou relações ontológicas Completamente diferentes Isso Alguns autores Desde a idade medieval Até o próprio Frege Acham que é um certo defeito Da linguagem natural Porque a linguagem natural Acaba fazendo parecer Que relações lógicas Ou ontológicas Completamente diferentes Tem a mesma expressão E tem a mesma expressão Só que é uma expressão Completamente ambígua Quando eu digo A é B Tem duas coisas Pelo menos Que eu posso estar querendo dizer Posso estar querendo dizer Que A tem a propriedade B Ou eu posso estar querendo dizer Que o indivíduo A E o indivíduo B São o mesmo indivíduo São duas coisas Completamente diferentes Uma das razões Pelas quais Frege Escreveu A linguagem formal Que nós comentamos Nos vídeos anteriores A Begrischrift A escrita conceitual É inclusive Para deixar claras Essas diferentes Relações Que podem estar Ser expressadas Podem estar sendo Digamos assim Confundidas Pela linguagem natural Então Na linguagem formal As coisas São completamente diferentes Você Na linguagem formal Não tem jeito De você expressar Da mesma maneira A e B Como sendo Identidade entre A e B E também A e B Como dizendo Que A tem a propriedade B Não tem como Na linguagem formal Cada relação Tem um símbolo Ele é por oposição A não ser Então ele existe Por oposição A não existir Então isso seria E isso é uma terceira Conotação É um terceiro tipo De propriedade Aspecto lógico Do ponto de vista lógico Ontológico Que nós podemos estar Querendo expressar Através do verbo ser Seria uma espécie De quantificação existencial A afirmação A afirmação da existência De alguma coisa E Isso só foi ficando Claro Realmente Com a evolução Da filosofia A evolução Da lógica As pessoas foram percebendo Que tinha confusão Porque alguns autores clássicos Eles passam De uma conotação Para outra Passam da identidade Do E Da identidade Para o E existencial E acaba Acaba Criando teorias Mirabolantes Que são completamente Confusas Então Isso só foi ficando Claro De fato No século XIX Quando Lógicos Como o Frege Começaram a colocar As coisas no lugar Falando Não Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Vamos usar símbolos diferentes Para falar dessas relações Que são relações diferentes Tá Isso foi um longo preâmbulo Para falar do símbolo Da identidade Veja como Veja como o Frege Tem razão Ele começa E eu me saio Dizendo A igualdade Ou identidade Sempre foi uma fonte De dor de cabeça Para os filósofos Sempre deu Muitos problemas Mas não é exatamente Por isso que ele está falando Que ela deu dor de cabeça Não é por essa ambiguidade Em torno Eu estou falando mais De uma ambiguidade Em torno do verbo ser Não é do verbo ser Do português Ou o inglês Ou o alemão Todas elas têm a mesma Aliás A origem está lá no grego No verbo ser No grego Já tem essa ambiguidade também Ok Mas Então Quando nós falamos Da identidade Ou do verbo ser Na terceira pessoa É Então você tem que ler O verbo ser Com essa Expressão Essa relação De identidade E não a relação De instanciação Ou de subsunção De um objeto Sob um universal Que um objeto Tem um universal Quando eu digo A é B Ou quando o Freire escreve A é B Azinho é Bzinho Essa é a forma Como ele escreve Você tem que ler Que o objeto Azinho É idêntico Ao objeto Bzinho E não que Azinho Tem a propriedade Bzinho Tá Muito importante isso Porque se não Se não Não dá para entender O que ele está dizendo Ok Outra coisa Que eu queria chamar A atenção de vocês Antes de entrar no ensaio Provavelmente dito É que Ele começa a falar Da identidade Identidade É uma fonte De dor de cabeça E blá 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 E vai usar o exemplo Da identidade Para acabar Chegando à conclusão Que existe Além da referência Além do objeto Que é o objeto Significado pelos nomes Existe também Aquilo que ele vai chamar De sentido Os nomes tem Além de ter a sua referência Tem um sentido Ele está considerando Os enunciados De identidade Mas Os enunciados De identidade São um caso Particular De um problema Muito mais geral E é esse problema Geral Que é realmente Está interessando o Freire É que ele pegou A identidade Não sei porquê Como um caso Particular Possivelmente Porque ele já tinha Discutido isso Numa obra anterior Ele deu uma versão De uma teoria Sobre o que significa Um enunciado De identidade E eu acho Que ele se sentiu Na obrigação De retomar Aquele ponto Mas o que ele está Introduzindo A problemática Que está sendo Considerada aqui Sobre o sentido Da referência Para chegar A introduzir A noção De sentido É uma problemática Muito mais geral Que vou tentar Resumir da seguinte Maneira O problema é Que Se você tem Uma expressão Linguística Qualquer E lá dentro Da expressão Linguística Ocorre um nome Um nome Quer dizer Um nome Na concepção Que nós demos Que nós vimos Nos vídeos anteriores Um nome Como sendo Uma expressão Que está Para um E apenas um objeto Então se você tem Uma expressão Linguística E lá dentro Ocorre um nome Se você trocar Aquele nome Por outro nome Da mesma entidade Por outro nome Do mesmo objeto Você pode ter Na maioria das vezes Vai ter de fato Uma diferença cognitiva Entre a expressão Original E a expressão Final Quer dizer A troca De um nome Por outro Mesmo sendo O nome Da mesma entidade Vai resultar Numa diferença Cognitiva Entre as duas expressões Cognitiva No seguinte sentido Por exemplo Se eu escrever Edson Arantes Do Nascimento Jogou No Santos A maioria Quase toda A sua carreira Jogou No Santos Você entende Uma coisa Estou falando De Edson Arantes Do Nascimento Agora se eu trocar E disser O rei Pelé Jogou No Santos A maior parte Da sua carreira É a mesma sentença Que eu fiz Eu apenas tirei Edson Arantes Do Nascimento Coloquei ali O rei Pelé Eu estou falando De duas pessoas Diferentes? Não, estou falando Da mesma pessoa Eu estou usando Dois nomes Diferentes Estou substituindo Um nome Da pessoa Pelé Por outro nome Da mesma pessoa Pelé E no entanto Aparece uma diferença Cognitiva Entre essas duas sentenças Você me diz Como é que eu sei Que tem diferença Cognitiva? Bom, possivelmente Você cansou de ler Cansou de escutar A biografia do Pelé Ou não Não sei Que Pelé E Edson Arantes Do Nascimento É a mesma pessoa Mas algum estrangeiro Por exemplo Que só ouviu falar Do Pelé Mas nunca ouviu falar De Edson Arantes Do Nascimento Pode acreditar Numa dessas sentenças Por exemplo Pelé jogou no Santos A maior parte Da sua carreira Ele pode acreditar nisso E não acreditar Na sentença Edson Arantes Do Nascimento Jogou no Santos A maior parte Da sua carreira Porque ele não faz ideia De quem seja Edson Arantes Do Nascimento Ele conhece A pessoa Pelé Através do nome Pelé Mas não conhece Através do nome Edson Arantes Do Nascimento Então o que está acontecendo Aqui Trocar um nome Por outro nome Do mesmo objeto Da mesma referência Parece ter Um impacto Cognitivo Parece ter Uma Fazer uma Grande diferença Cognitiva Então o problema É como explicar Essa diferença Cognitiva Se afinal de contas Nós estamos falando Do mesmo objeto O tempo todo Já continuamos O tempo todo